Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista nas doenças do intestino, do recto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar para você sobre anoscopia. Que exame é esse? Quem tem que fazer? E o que ele detecta? Antes de começarmos o vídeo, eu convido você, que não faz parte ainda do nosso time, aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino, inscreva-se no canal. Aqui embaixo diz inscrever-se. É totalmente gratuito, apenas o nosso objetivo é trazer informação de qualidade, com comprovação científica e de forma gratuita, para você também poder compartilhar esse vídeo. E nós podemos ajudar muitas pessoas que não têm condições de chegar na mão de um especialista, ok? E o que eu te peço, se possível, dá um joinha, curta, dá um like no nosso canal aqui, que isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, ok? Vamos falar então sobre anoscopia. Isto aqui é um anoscópio. Ele tem um mandril, que é retirado. Se você olhar, ele é único por dentro, que é colocado uma luz, geralmente num fotóforo, que é algo que eu uso na cabeça, e consigo enxergar dentro do canal anal e a parte final do reto inferior. Quer ver outros tipos de anoscópio, antes de começar a falar sobre a anoscopia? Existe pediátrico, pelo tamanho, você pode ver que é pequenininho, aqui, ó. Existe o tamanho, isso aqui é um tamanho que nós temos o tamanho número 2, outro tipo. Existe um anoscópio, que ele é bem maior, ele é um pouco biselado, aqui, certo? E existe, todos esses que eu vou mostrar para vocês, eles são autoclaváveis, a gente utiliza, dá para reutilizar novamente, coloca em autoclave para esterilizar. E o mais comum que eu utilizo, que é o anoscópio totalmente descartável, né? Usou e joga fora, certo? Antes de eu falar sobre essa anoscopia, muita gente olhou, deve ter se apavorado um pouco com esse aparelho e diz, bah, mas isso deve ser muito dolorido. Não, não é, não é. Primeira coisa, a anoscopia é um exame que eu faço, em média, o tempo de duração da anoscopia, mais ou menos perto de um minuto. Não passa disso a anoscopia, ok? O que é a anoscopia, então? A anoscopia é um exame que, toda vez que um paciente vem consultar comigo para fazer um exame proctológico, além de examinar a parte externa do ânus e fazer um examezinho de toque, sempre eu faço a anoscopia, certo? Aqui está o ânus, esse anoscópio é introduzido pelo ânus e canal anal, é retirado o mandril e eu, com o meu fotóforo, que tem uma luz aqui na minha ponta, aqui na minha cabeça, eu ilumino lá dentro e eu consigo examinar o reto lá dentro. Com uma técnica, eu examino o paciente em decúbito lateral esquerdo, deitado de lado, é quase indolor. Obviamente, eu utilizo um anestésico local e a posicionamento de introduzir esse anoscópio, só que eu não vou explicar aqui, isso aqui é algo para especialista, faz com que o paciente não tenha dor absolutamente nenhuma, porque o esfínter é relaxado e é introduzido da forma correta, o paciente, depois, se eu até vou mostrar que aparelho que foi introduzido, todo mundo quase se assusta, como é que não doeu, é a técnica, tá? Então, primeira coisa, é um exame que ele é indolor, segunda coisa, ele faz parte de todo o exame físico proctológico, todo proctologista que for consultar e for examinar, tem que fazer uma anoscopia, porque o que detecta a anoscopia? Várias coisas, vou citar apenas algumas, as mais comuns. Você consegue ver as hemorróides internas, e para você poder categorizar se ela é primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, você vê se tem alguma laceração ou fissura, que é um corte na região do canal anal, você consegue ver se não tem algum pólipo ou nódulo no canal anal e no reto inferior. Lembrando, a anatomia, isso aqui é ânus, margem anal. Logo na entradinha, nos seus próximos 1,5 cm, 2 cm, a gente chama de canal anal. E mais um pouquinho para cima, a gente examina o reto inferior, nos seus 5 a 6 cm acima da margem anal. E se você for observar, mais ou menos o comprimento que tem isso aqui, é mais ou menos perto de uns 7 cm, forçando um pouquinho, pode alcançar até 8 cm. Então eu consigo examinar até o reto inferior. Logo, eu consigo também examinar algum tipo de inflamação no reto inferior, alguma retite, algum início de uma reto colite ulcerativa. Eu posso também examinar algum câncer de canal anal, algum tumor de canal anal, algum câncer de reto inferior. Então esse exame é extremamente importante realizar. Quem tem que fazer? Eu sugiro todas as pessoas com mais de 40 anos, no mínimo, fazer uma anuscopia. Isso é obrigatoriamente. Mas eu tenho 20 anos, 18 anos, 32 anos e tenho alguns sintomas. Está com sangramento, está com dor, está com algum muco. Então, obrigatoriamente, independente da idade, você pode fazer a sua anuscopia. Os 40 anos que eu disse é para aquelas pessoas que não sentem absolutamente nada. Faça para fazer um exame de rotina com o teu proctologista. Ok? Uma coisa que eu sempre gosto muito de lembrar. O exame da videocolonoscopia, ele é um exame excelente para examinar a parte de intestino. E a parte do reto médio para cima. A parte final do canal anal e do reto inferior também examina. Mas ele é um pouco perigoso de passar o colonoscópio direto sem enxergar direitinho essa parte final. Ainda mais se você não fizer com um coloproctologista que dá sempre muita atenção para a região do reto inferior e canal anal. Eu não vou citar o nome aqui. Existe uma pessoa muito famosa no Brasil, trabalhando em uma televisão, que acabou fazendo três videocolonoscopias e ninguém detectou nada. Até que ela chegou no consultório de um coloproctologista e ele fez uma simples anuscopia. Ele detectou um câncer no canal anal que estava bem próximo da saída do anus. E o colonoscópio, quando entrou, ele já entrou e já deixou esse tantinho aqui sem ser examinado. Por isso que todo paciente meu, que eu faço a videocolonoscopia, antes de eu introduzir o aparelho, eu faço sempre um examezinho de toque. Que é para poder ver se não tem algo bem na parte baixa, para poder ter uma tensão maior ali. E obviamente fazer, além do toque, fazer uma anuscopia. Então, acima de 40 anos, todos têm que fazer uma anuscopia, ou independente da idade, se você tiver com sintomas. Eu já citei quais sintomas são. Por que ele é técnico? Várias coisas que nós citamos ali. Desde uma simples hemorróida de primeiro grau, até um câncer de reto inferior e canal anal. Como pode também detectar o início de uma retite, de uma reto colíde-serativa, apenas com uma anuscopia. Você vê, obviamente, às vezes você tem que fazer a continuidade do exame mais para profundidade. Que é uma reto-sigmoidoscopia, depois uma videocolonoscopia para examinar todo o intestino. Mas eu estou falando em relação a anuscopia. Esse exame tão rápido de fazer, um exame tão prático, um exame indolor, feito em ambiente de consultório. A pessoa não precisa dormir absolutamente nada. Não precisa fazer preparo intestinal. Doutor, mas se tiver fezes no meu reto, o pessoal chega muito apavorado aqui quando eu digo que eu vou logo examinar. Esse mandril, que é o que vai dentro do anuscopio, quando você introduz aqui, ele empurra as fezes para cima. Se for o caso de ter fezes no reto. Até às vezes pessoas que tomam alguns laxantezinhos, podem até atrapalhar, porque ficam fezes líquidas. E o mandril não consegue empurrar para cima essas fezes mais sólidas. Porém, é um exame de extrema importância. Ainda mais que nós temos observado que as doenças e patologias, tanto do reto, canal anal, como do intestino, têm crescido muito no mundo ao longo desses últimos 10 a 12 anos. E o que eu sugiro a todos vocês, procurem um coloproctologista. Faça um exame proctológico, como o homem tem que cuidar a próstata e o urologista, e como a mulher tem que cuidar a parte ginecológica, a parte de colo de útero, a parte de mamas, que você tem que ir no ginecologista. O coloproctologista é tanto para homem como para mulher. Infelizmente, como não tem muito especialista nessa área, infelizmente como tem pouca divulgação em relação à parte do câncer do intestino e as doenças do reto do ânus, por vários motivos. Um deles é algo muito íntimo, muitas pessoas ainda têm um assunto como constrangedor, e eu sempre digo com meus pacientes, o reto, o ânus, é um órgão como qualquer outro, como se fosse um nariz, apenas ele está escondido. E o meu objetivo também aqui nas redes sociais é desmistificar esse tipo de tabu que tem relação ainda com as doenças do reto, do canal anal e do intestino. Resumo, faça a sua anuscopia. É muito importante fazer. E como eu mostrei para vocês, tem calibres, né? Dependendo do calibre do reto e da idade do paciente, nós utilizamos anuscopios de tamanhos diferentes, ok? Compartilhe esse vídeo, dá um like, curta, e quem não é inscrito, se inscreva no canal. E até um próximo vídeo.